Eu vou pôr no seu carrinho porque eu não quero, tá? Essa velhacia é muito grande pra mim, eu não posso levar. Leva lá, você põe no lugar lá, ó. Abacaxi também, olha, muito grande. A gente tá fazendo como? Ah, mas vocês põem no lugar lá. Por favor, põe lá. Eu tô põe no carrinho, eu não quero pôr. Não, mas leva lá, vocês colocam lá. Eu não quero abacaxi. Ó, tem mais. Ó, ó quanto abacaxi, ó. É uma delícia tudo isso aqui. Ó, eu não quero isso daqui. Não quero essa melancia também. É abacaxi, eu não gosto de abacaxi. Você coloca tudo lá no... Tudo no lugar? Eu coloquei? É. Por que eu coloquei? Porque é, porque eu não quero levar isso aqui. É, e aí você acha que eu quero. Ah, você coloca lá, põe isso aqui também, ó. Pode levar, eu não quero nada disso. Você adora abacaxi? Sabe o que você faz com abacaxi? Espanhola, com vinho, é uma delícia. Ó, tá bom pra fazer suco. Eu não deixo aqui. Não, não pode deixar aqui. Ó, pode levar. É, essa melancia também, eu peguei, mas eu não quero. Você leva. Depois você põe lá no lugar, por favor, tá? É muito grande pra mim, sozinha em casa, é muito grande. Abacaxi também, pra que tanto abacaxi? Coloca lá depois em um lugar, eu não quero isso aí, não. Põe lá, por favor. Põe lá. Leva pra você. Não? Quer mais uma abacaxi? Põe mais um aí. É que é, que é muito, é muito pesado, é muito pesado essa melancia. Você leva lá. Eu não quero isso daqui, ó. Você leva. Ó. Leva, leva, leva o abacaxi também. Leva lá. Você põe lá no lugar, ó. Não, não, eu tô certa. Porque é muito abacaxi pra mim, bem. Vai lá, leva lá, põe lá no lugar. Ó, leva isso daqui também, ó. Você põe tudo lá no lugar. Põe lá. Eu não quero levar essas coisas. Eu peguei, mas eu não quero. Eu não tenho coisa. Você leva lá. Põe lá. Isso aqui também, ó. Você leva, tá? Você apaga, apaga lá. Leva pra sua casa, ó. Esse abacaxi. Leva melancia também, ó. Que eu não quero nada. Aí. Ai, que peso. Ai, que peso. É boa, ó. Fechou o caldo. Olha o tamanho de melancia. Vai, já vai pagar. É tudo seu. A senhora é boa. Não passou, não. Mas você já fez suco de berinjela? Então, eu falei, faz suco de berinjela. Faz suco de berinjela, faz suco de abacaxi. Ei, mas você já fez suco de berinjela? Já, com laranja. Com laranja? Então, tá vendo aí, ó? Bastante suco de sapato. Pega um pouquinho só, por favor. Ó, vou pôr esse daqui. Porque eu peguei, mas eu não quero, entendeu? Obrigada. Não, você vai passar no caixa e pagar. Entendeu? Você paga e leva pra sua casa, porque é muito abacaxi pra mim. Eu não quero, ó. Berinjela eu não quero. Eu peguei, mas eu não sei por que eu fui pegar. Só não quero. Ó, só leva, leva pra sua casa. Ó, tem mais abacaxi, ó. Leva tudo pra você, ó. Leva sim, você vai não ser. E aí, galera de casa aí, beleza? Tranquilo? O negócio é o seguinte, você quer se livrar do mau humor? É fácil. É só assistir as pegadinhas da internet. Você vai rir até o umbigo virar do avesso. Já pensou? Começa a rir. Pode rir, pode rir já. Começa a rir já que você vai vir. Você vai dar risada, vai dar risada.